Bom dia! Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu coloquei pilha na minha balança e vamos ver 97 quilos Estou tomando ozenpik, como emagreci 18 quilos, eu tava com 115 Tomando a medicação ozenpik, eu ainda estou longe de ser magra E ainda não estou me sentindo magra Mas eu acho que essa caneta aqui já fez muito por mim Nesse tempo, desde novembro eu estou tomando ozenpik Antes em doses menores de 16 cliques e agora de 64 cliques nessa semana Nesse tempo eu fiquei uma semana sem tomar ozenpik E gente, ozenpik tá me fazendo emagrecer o que eu não emagreci já Com dietas, com outras coisas Eu pesava 115 quilos Eu tenho 1,68 m Eu tô longe de estar no meu IMC ideal Vou até fazer o cálculo do IMC aqui E meu IMC está de 34,4 Eu comecei nessa jornada pra conseguir fazer cirurgia plástica Como aconteceu antes de eu tomar ozenpik, né? Quando eu fui no médico da bariátrica, num gastro Ele, eu já tava com muito tempo pesando muito quilo E ele me disse, toma ozenpik, se você não emagrecer Vai num outro médico, né? Que é um endocrinologista que recomenda o ozenpik Porém, o ozenpik pode ser comprado na farmácia sem receita nenhuma Eu não precisei nem apresentar receita pra comprar esse medicamento, né? Que é essa agulha aqui, ó Essa caneta aqui já era, já acabou Mas eu não precisei de receita E eu também tenho muitos vídeos aqui no meu canal sobre ozenpik Porque eu estou tomando e tô contando tudo pra vocês Como eu tomo, como eu aplico Esse medicamento, o ozenpik, ele é Chama-se uma aglutida É da Novo Nord E você pode fazer o cadastro pra você pagar mais barato no ozenpik Eu vou deixar o link aqui na descrição E também vou fazer um vídeo contando pra vocês Como fazer o cadastro, tá? Tá pra sair esse vídeo na tela do computador e do celular também O ozenpik é um medicamento caro Custa, separa aí uns mil reais Mas às vezes você consegue pagar mais barato Oitocentos, o que não... Eu conto mil reais no orçamento por uma medicação E porque tem os medicamentos auxiliares também Como o orlistate e o ronal Eu estou indisposta nesses últimos dias Sinto muita vontade de ficar na cama Sinto um pouco de depressão Mas é um medicamento que me... Me emagreceu, né? Mesmo agora eu ainda estando obesa Estou na obesidade grau 1 Mas estava na obesidade grau 2 Então já melhorou um pouco aí A minha situação de obesa, né? O que eu tenho pra falar pra vocês é que Se você tem o dinheiro pra investir, né? Invista Olha meu braço aqui, ó Eu ainda tô flácida, entendeu? Tô gorda Eu não estou fazendo exercício físico como deveria Inclusive, tá no meu to-do E lá nos meus afazeres E até a academia Pra regularizar a minha situação na academia Que eu até parei de pagar Na Smart Fit Mas eu emagreci Não estou me sentindo magra Pelo contrário Ainda tô me sentindo gorda Essa semana eu fui fazer alguma coisa que eu não lembro Eu coloquei uma roupa Me vi de reperfil, assim E achei o formato do meu corpo, assim, muito feio Não gostei do que eu vi Eu não sou a pessoa que foge do espelho, tá? Eu me vejo sempre no espelho e tudo mais Mas dependendo da roupa, né? Ficar feio Tipo, que é bonito, né? Na verdade Mas fica feio Eu acho que eu ainda estou gorda E ainda estou indisposta Que são duas coisas Ruins, né? A gordura por conta Da estética mesmo Porque A grande motivação Teve que chegar no ponto da estética Pra eu Pra eu resolver Emagrecer de verdade, né? E no ponto da funcionalidade do corpo também Porque Eu não conseguia mais comprar roupa Pra mim Plus size só Que são roupas E aí toda a roupa ficava apertada E qualquer atividade física De caminhar um pouquinho Eu já ficava mal Já ficava É... De tomar o Ozenpick, tá? Eu comecei a tomar doses De 16 cliques Então os cliques Você vai girando aqui Cada giro Dá um cliquezinho Essa caneta já acabou Então ela não tem mais cliques, né? Mas você vai girando aqui E ela vai Vai dando os cliques Pra você tomar É... Eu comecei a tomar 16 cliques E terminei tomando 32 Mas na verdade foi 16 a última dose dessa caneta, né? Porque não deu certinho Deu dois meses de uso Tomei errado E agora Eu estou tomando 64 cliques Tomei na sexta-feira Mas essa... Mas eu vou adiantar pra quinta-feira Essa semana E aí eu vou gravar o vídeo na quinta E vou postar pra vocês verem Como foi O meu... O meu uso de Ozenpick, tá? É... Aqui, ó A caneta pra quem não conhece Deixa aqui nos comentários Se você... Eu tô vendo muita gente comentar E muita gente assistir o vídeo E aí eu fico muito curiosa Pra saber se você já tá tomando o Ozenpick Como que você caiu nesse vídeo, sabe? Você já tá tomando o Ozenpick Você quer tomar Você tem na sua casa Só que ainda não começou Alguém te falou Algum amigo te falou Como que tá sendo a sua jornada com o Ozenpick? Porque pra comprar o Ozenpick mais barato Só fazendo o cadastro na... Na... No site E aí também tem um outro porém Que foi o... O saco seda Eu conheci pessoas que tomam saco seda E emagreceram também O saco seda é 500 reais É mais barato do que o Ozenpick Só que o saco seda as pessoas tomam todos os dias E aí tem que tomar por 45 dias Então... É... Eu tô... Eu não sei se estão percebendo Entre um vídeo e o outro meu Eu acho que eu tô ficando com um delay mental também Porque eu tô pensando mais pra falar Eu não sei se é porque é de manhã Acabei de acordar Mas... O saco seda dizem que também emagrece Então deixa aqui nos comentários Qual remédio você tá tomando Qual remédio você tomou E por quê, né? E se você tá fazendo exames também Pra detectar pancreatite Porque é perigoso emagrecer demais Da pancreatite Eu estou emagrecendo Agora é fato Eu vim na balança Eu estava sem balança em casa Mas... É fato que eu estou emagrecendo, né? E... Espero emagrecer mais, né? Eu vou ter que emagrecer mais Tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo, um abraço E até o próximo vídeo Tchau